Em 2018, foram aplicadas 26.231 multas no tráfego barretense. Os 10 radares fixos instalados na cidade foram os responsáveis por gerar 10.470 multas, representando 40% do total de autuações por excesso de velocidade. Já as multas feitas por policiais militares representaram 29% do total, com 7.804 autuações. Os agentes de trânsito foram os responsáveis por 7.288 multas, 27% do total. Nós temos os agentes de trânsito do município, o policiamento da Polícia Militar também, através do convênio que é feito com o Estado, e os radares que a gente tem instalado na cidade. É possível a gente ter uma porcentagem do índice de autuações de cada um desses setores? Olha, a gente consegue sim o levantamento. Hoje, na fiscalização do município, quem está à frente na fiscalização é o radar. Ele tem aí 40% das autuações são feitas através do radar. O policiamento feito através da Polícia Militar vem em segundo lugar com quase 30%, 29% aproximadamente de multas são feitas pela Polícia Militar e 27% é feita pelos agentes de trânsito. A maioria das multas por excesso de velocidade gerada pelos registros dos radares fixos, 9.308 infrações, foi para motoristas que excederam até 20% do limite da velocidade máxima permitida para a via. A falta do uso do cinto de segurança gerou 2.457 multas e 412 condutores foram flagrados desrespeitando os semáforos. Segundo o chefe do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Ordem Pública, não há radares móveis, apenas radares fixos e, mesmo assim, muitos condutores não respeitam os limites de velocidade. A população não está facilitando, não. A gente observa que os pontos são bem antigos, os radares instalados nos pontos há vários anos e a população continua tomando muita multa nesses radares, excedendo a velocidade. As notificações das multas são enviadas aos correios no mesmo dia em que são publicadas na Folha do Município para a Ciência dos Condutores. O chefe do setor de trânsito da Secretaria de Ordem Pública admite que a ampliação dos meios de fiscalização do tráfego aumentou também o número de autuações em 2018. Aumentou um pouco, a gente vê que a Avenida Roberto Fradimonte recebeu um radar e ele está fazendo muita autuação, o pessoal excede muito o limite ali, ela é uma via de 40 km por hora. A gente vê que ele está fazendo muita multa nesse ponto onde foi instalado esse radar. Lembrando que cada autuação a pessoa pode recorrer também. Isso, qualquer autuação feita, ela pode entrar com recurso, ela tem direito primeiro a uma defesa, depois a um recurso feito a JAR, que aí já é um colegiado de pessoas que vão julgar, e não contente ela ainda pode subir esse recurso para a segunda instância e mandar para São Paulo para o CETRAN.